D-D-D-DJ, Pial, Príncipe dos DJs Lembro o dia em que eu te conheci, os meus olhos viram teu olhar E entendi que era o meu sonho, num instante quis te conquistar Tua boca me deixava louco, teu cheiro quis me embriagar Não suporto mais ficar sozinho, não suporto, quero te encontrar Oh dona, não me deixe assim, teu colo é o meu lugar Me afogar de prazer, te encontrar, me perder Lembro do dia em que eu te conheci, os meus olhos viram teu olhar E entendi que era o meu sonho, num instante quis te conquistar Tua boca me deixava louco, o teu cheiro quis me embriagar Não suporto mais ficar sozinho, não suporto, quero te encontrar Oh dona, não me deixe assim, teu colo é o meu lugar Me afogar de prazer, te encontrar, me perder De amor Oh dona, não me deixe assim, teu colo é o meu lugar